No vídeo anterior, perguntamos a vocês se seria possível ver um outro casal que teria potencial para substituir Ranker. E vocês responderam. Vamos ver? Novidade! O vídeo hoje é todo feito por vocês. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falanfilão. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós falaremos sobre casais de séries turcas. Falaremos sobre Ranker, falaremos sobre esse e outros. Eu já falei para vocês que uma série não conquista o público se não tiver um casal que nos faça apaixonar por eles, em especial se for uma comédia romântica. Mas, pessoal, há uma diferença de tipos de casais. Há o casal que shippamos para a ficção e vida real e há o casal que só shippamos para a ficção. É importante ter essas diferenças em mente. Entendem o que eu quero dizer? Gente, primeiro eu devo dizer que vocês surtaram com a possibilidade de haver uma substituição de Ranker. Teve uma amiga do canal que chegou a comentar assim. Como você se atreve a pensar nisso? Eu ri muito com esses comentários. Ah, sim, pessoal, a partir dessas respostas, vocês criaram o vídeo de hoje. Eu só dei uma ajudinha. Não entendem o que eu quero dizer? Então fica até o final que eu vou mostrar para vocês. Claro que eu sabia que essa ideia não seria possível, mas eu quis provocar, já que nas redes sociais o povo vem comentando sobre tal possibilidade. Gente, funcionou! Porque os comentários de vocês retrataram bem a fidelidade e um amor muito especial por Ranker. A questão é, por que isso? Por que não permitimos que outros casais consigam o mesmo que Ranker conseguiu? Bom, para responder a todas essas questões, adivinhem o que eu vou fazer? Vou colocar vocês para explicarem porque, pessoal, não há ninguém com maior autoridade para responder do que vocês mesmos. Vamos ver? E vocês deram argumentos muito bons e que, por sinal, eu concordo em número, grau e gênero. E foi assim uma chuva de nenhum casal pode substituir eles. Ranker e Queren são tão perfeitos juntos. Teve até quem puxasse minha orelha dizendo, não dá para comparar Ranker. E não haverá ninguém para substituí-los. Eles são e serão únicos. Ranker é demais. Enfim, e como estes, vários outros. Esses comentários em destaque, gente, resumem a minha e a opinião de muitas de vocês. Realmente, vocês têm toda razão. É impensável cogitar a possibilidade de tal substituição. Por isso, estamos todas juntas nessa. Bom, antes da gente seguir com as respostas de vocês, é importante diferenciar os tipos de shipper. Por que Ranker é único? Entre tantos motivos pessoal, porque shippamos eles tanto como Ranker, como como Edicé, ou seja, tanto na ficção como na vida real. Esse é considerado o shipper ideal, porém perigoso. Olha só, a gente vê essa foto e apesar de retratar a família de Edicé, imediatamente pensamos naquela frase dita por Queren. Sabe aquela frase que ele disse em uma entrevista? Lembram? Pessoal, às vezes eu não falo o nome do programa, canal, plataforma ou mesmo do entrevistador, porque essa é a melhor forma de poder lidar com o algoritmo do YouTube. Mas, vejam que eu sempre que posso dou destaque, como uma citação fazendo a referência, dando os créditos. Mas, voltando ao nosso tema, foi nessa entrevista que Queren, em outras palavras, disse casar com a mulher que amo e ter filho com ela. Isso é o que eu quero. Vejam só, aqui a gente olha, a gente se emociona porque a gente vê o nosso shippe ideal se tornando realidade. Como é que pode, né gente, uma única imagem nos transportar a duas dimensões ao mesmo tempo? Ficção e realidade. A gente olha e vê Hunker e Edicé nessa mesma imagem. E o engraçado é que, ainda assim, não há nenhum conflito de identidade. A gente nem mais pergunta a Yer, Hunker ou Edicé. E eles também nem mais falam, estamos atuando, pessoal, ou não devemos misturar frutas com vegetais. Que bom, né? Que, enfim, tudo está em seu devido lugar. Vejo que o próprio Queren se diverte com a ideia, pois nesse Twitter de uma fã que cobra dele que casa e faça bebês, ele, ao contrário de muitos homens que eu conheço pelo menos, diante de tal cobrança, reage de forma muito bem-humorada, por sinal. Pois, ele utiliza para responder a fã um emoji que significa aprovação e com uma linda gargalhada mostrando que realmente está pensando nisso. Vocês viram quanto ele é diferenciado? Gente, ele é muito autêntico. Na verdade, o casal Hunker é autêntico. Assim como vocês disseram nos comentários, que o seu diferencial está em ser espontâneo, pois improvisam, brincam com outros, se divertem, tiram o sarro deles mesmos e isso nos conquistou. Ah, gente, eu quero chamar a atenção de que, na minha opinião, Queren é o maior responsável por tudo isso. Vejam, ele nos faz dar muita risada. Olha só essas imagens. coisas. Impossível não rir. Total despreocupado com a vaidade. Será que a gente tem que lembrar a ele que, como o garlanda sério, ele tem que aparecer sempre bonito? Pois é, não devemos, porque quando ele faz isso, ele busca quebrar o preconceito de que a beleza é o fator determinante para ser protagonista. Ele quer mudar aquela ideia de que as pessoas têm de tipo, você é protagonista porque você é bonito e não porque é talentoso e não porque é carismático. Para comprovar isso, nessa entrevista, quando ele é considerado um Jean, ou seja, um galã, ele diz ser isso um insulto. Lembra que já vimos isso melhor em outros vídeos? Também já comentei em vídeos anteriores sobre a boa relação dele com o diretor da série Alton Domés. Acho que é assim que pronuncia. esse diretor ressalta essa característica dele quando, em um comentário, diz que Karen tem zero ego. Ou seja, que ele é humilde, que é uma pessoa simples e sempre faz questão de vestir a camisa da equipe. Talvez por isso os dois já tenham trabalhado juntos em três séries e todas elas de sucesso. E eu não poderia deixar de comentar o quanto ele foi fofo após estar parabenizando a nossa brasileiríssima Raíssa Leal. Raíssa, você não sabe o quanto eu te invejo. E não é por causa da sua medalha aos 13 anos, não. E sim porque Karen te segue. Brincadeiras à parte, todos nós brasileiros somos muito orgulhosos de você, Raíssa. É, minha amiga, é difícil resistir aos encantos de Karen. Ele com certeza é esse homem gentil e carinhoso. Vocês acham que eu já elogiei demais ele hoje? Pois para fechar, o bonito ainda vem com aquela voz dele sussurrante depois que é liberada sendo wi-fi. Ou seja, depois da meia-noite, desejar um bom dia, uma boa noite, que a gente faça coisas boas. Já estou aqui imaginando o que vocês estão aí dizendo. Nossa, quantos elogios. Chega, chega, chega. Já cansei. Mas vocês não ficam atrás. Olha só o quanto vocês elogiam não só a Karen, como a Hande, como a Han, que até disser eles são perfeitos juntos. Fazendo um resumo da história de Hank, vejo que eles começaram a se fotografar, claro, primeiro como bons amigos, como já vimos. E isso, pessoal, é algo deles, entre eles, como uma marca de sua relação. Nossa, como eles já estão com muitas lembranças para contar. E o engraçado e irônico sobre isso é que Karen, em uma antiga entrevista, ou seja, antes de sua morena, disse que não era dado a tirar fotos. Agora não só está o tempo todo filmando e fotografando sua amada, como faz questão de curtir e comentar. Como Hande uma vez sugeriu, e a gente sempre comentou por aqui, Karen não perde uma oportunidade para enaltecer o brilho de Hande. É claro que, além de babar a beleza dela, ele também, assim como todo homem, faz isso para poder demarcar o seu território. Ainda falando sobre essa foto, há um outro detalhe que eu queria comentar, que é esse chapéu. Vocês notaram que é o mesmo que ele está usando nesse caiaque? E são várias fotos com o mesmo chapéu, uma hora com o outro. Eu adoro um casal que compartilha suas coisas e isso é uma prova muito contundente do nível de intimidade. Ah, pessoal, falando nisso, fica aí a minha dica para os fandoms que estão sempre presenteando a Hande. Assim, quem sabe, poderemos ver uma foto do casal protegidinhos do sol. Vai que ele nos agracie postando, enfim, uma fotinha bem romântica dos dois, cada um com seu chapéu. O que acho da minha ideia do chapéu como presente para Karen? Diga aí nos comentários. Pessoal, eu bem que falei para Dário Berimbau e a indumentária da capoeira no aniversário de Kerem. Porque, gente, ele é muito musical, ele é muito flexível, mas o fandom preferiu mandar um bolo cheinho de brigadeiros. Eu sei que a ideia do bolo é linda e significativa e o fandom está de parabéns, pois foi realmente um gesto de extrema delicadeza e que representou a todas nós, fãs brasileiras. Obrigado! Mas, ainda assim, fica aí a sugestão para os próximos presentes. Vocês viram que, nesse dia, a Hande postou uma foto mais cedo usando esse moletom azul, que, segundo as investigadoras de plantão Kerem, usou mais tarde, no mesmo dia? E para terminar e consolidar essa ideia, lembra que eu já falei para vocês que, que, possivelmente, Kerem teria dado esse boné a Hande com aquele palavrão que é a sua cara, como forma de fazê-la falar, ainda que indiretamente? Gente, em seguida ele aparece usando o mesmo boné e aí fica a dúvida se os dois usam quem é o dono, Hande ou Kerem? Ou não tem mais isso e já estão assim naquela fase de o que é seu é meu? Será? E vamos continuar falando sobre essas coisas que são como marcas de sua relação. Inclusive, pessoal, tem uma que são vocês que vão apontar. Mas, antes, eu quero falar sobre o canal, sobre o diferencial do nosso trabalho. Como já disse, o vídeo de hoje foi todo feito por vocês. Então, nos comentários também sempre me fazem perguntas sobre o canal. Tipo, se depois de Cintiol Kapaman o canal vai continuar falando sobre Ranker? Se vou trabalhar com as outras séries turcas e quais? Quando eu posto vídeos novos e também me cobro para analisar os Fragmas, os Resumos, Capítulos de Cintiol Kapaman e todas as entrevistas e lives. outros. Enfim. Então, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para a amiga do canal, que é, eu vou sim. Como o Rank sempre está produzindo muito conteúdo, a gente vai falar sempre quando tiver o que falar. Mas, o momento e a forma como o canal vai abordar isso, aliás, não só sobre eles, como também sobre as entrevistas, lives, Fragmas, Capítulos, inclusive de outras séries e de outros atores turcos, sempre será no estilo do canal. Ou seja, de uma forma temporal, contextualizada e com uma análise comparativa. Eu não sei se vocês notaram, mas o canal não se prende a situações estáticas, assim, imediatas. Não é o nosso estilo, né? Assim, a gente está correndo para ler notícias porque há zilhões de canais que já fazem isso. Não é assim? Além disso, eu não gosto de estar só repetindo o que todo mundo está dizendo. Quer dizer, eu até, às vezes, repito algumas coisas, mas sempre numa nova roupagem ou quando é necessário para compor, reforçar a teoria que eu estou defendendo. Por isso, gente, eu sempre espero o momento mais adequado de acordo com o que eu vou desenvolver no roteiro. E aí eu tento buscar um olhar que não foi assim tão explorado. Quando sentir o que a tua mão acabar, a gente vai trabalhar com outras séries e continuar com um vídeo novo toda semana. Na verdade, pessoal, a gente já vem trabalhando assim, mas de uma forma indireta. Eu quero dizer, de uma forma que talvez vocês ainda não estejam acostumados a verem por aí. E aí está o nosso diferencial. Eu espero que vocês gostem, porque é o que a gente sabe fazer, né? E se você já gosta, que tal então pausar agora e já fazer a sua inscrição? Espera, dá o like também. E voltar ao nosso tema. Eu disse que vamos continuar com coisas que são como marcas da sua relação e que são vocês que irão apontar, já que a ideia de todo o vídeo em tese é de vocês. Olha só, eu tenho uma suspeita e quando isso acontece eu investigo para ter quase uma certeza onde trazer para vocês. Hoje eu não fiz isso, porque eu quero que vocês participem desse processo, certo? A minha suspeita é que há um código entre Kerem e Hande. Assim como Kerem inventou o Amanã, eu acho que Hande também inventou uma coisa. Sabe o que ela quer? Vou repetir. Só é uma suspeita porque eu não investiguei. A minha teoria é que Hande combinou com Kerem fazer esse gesto com a boca que vocês vão ver agora nas imagens. Quase que vai dar um beijo e não dá. Para que Kerem se sinta beijado em público. Entenderam? Notaram que sempre que ela faz isso ela está olhando diretamente para Kerem? Então, vamos brincar de investigar. Vou ensinar. Teria que rever as variadas situações onde Hande poderia querer dar um beijo em seu namorado em público. Se na maioria dessas situações ela faz o mesmo gesto com os lábios, olhando para Kerem, podemos dizer que as suspeitas podem sim se confirmar. Para os que gostam de duvidar, o desafio é encontrar situações em que ela faz o mesmo gesto, mas Kerem nem está na sua presença. E aí, gente, as suspeitas caem por terra. E talvez esse gesto signifique outra coisa, tipo, só nervosismo. Veja as imagens, investigue e comentem. Vamos ver no que dá. Na verdade, eu queria ter escolhido uma situação sugerida nos comentários por vocês. Por exemplo, uma ideia muito boa. Me sugeriram investigar o que ela diz para Kerem naquela cena dos véus, lembra? Então, mas gente, infelizmente eu estou de castigo. Quer dizer, eu estou na Berlinda, pois se a Yapim manualmente reivindicou direitos de uns printzinhos, ela deve estar assistindo meus vídeos, né? Será que está inscrita no canal? Vou olhar. Brincadeiras à parte, o fato é que eu tenho que me comportar até o dia 12 de outubro, senão eu posso perder até o canal. Então, gente, essa ideia fica para depois. Voltando para as coisas que são como marcas de sua relação, temos esse hábito de Kerem, de abraçá-la desse jeito. Vira o anel no dedo de Hande? Pois, assim como a relação de Edsé amadurece, a de Hanke também. Outra coisa que é bem deles, e a gente pode entender que é algo como a Hanke e Edsé, esse jeito dele se falar assim, sussurrando, quase que se beijando, realmente é muito sensual. Esse é o meu casal. Muito lindos no início de sua história. Gente, apesar de estar feliz por ver eles nessa fase agora, assumidíssimo que eles estão, sabe que eu tenho uma saudadezinha desse começo deles? E você, de que fase você tem saudades? Diz aí nos comentários. E o meu casal tão lindos também nessa fase que vivem agora? Gente, o povo pedindo foto deles juntinhos com um casal, numa cena romântica e com declaração de amor, principalmente da parte de Hande, eu pergunto, essa postagem dela no dia do aniversário dele, com essa declaração, o que mais querem? Lembrando que ela ainda comenta que postou essa foto porque o coração, vou repetir, o coração dela pediu, e não porque queria likes. Detalhe, quando ela se refere a Kerem, ela usa sempre esse coraçãozinho branco. E ele, o vermelho. Se bem que, hoje em dia, é sempre o vermelho com foguinho. O que significa? Significa que eles são como a gente vê Edsé nas telas. Com certeza, pegam fogo. Como vocês dizem, é incomparável a química e o amor que eles transmitem. Realmente, gente, a atração é fora do comum por isso. É tão real quando a gente vê o casal Edsé. Olha para isso, quanta sexualidade. E temos aí prints de somente duas imagens. Então, imagina o desenvolvimento dessa cena. Como podem passar tanta atenção sexual se eles mal se toca, se eles mal se olha, mas os corpos conversam e se atraem. Podemos sentir o tamanho de sua paixão. gente, Aixê é mestra em saber criar uma atmosfera de muita sexualidade, ainda que com pouca intimidade. E, com isso, nos faz querer imaginar como seria a continuidade de tal cena. Porém, eu já vou logo dizendo que ela sabe como nos fazer sonhar, mas tem um defeitinho. Ela precisa pesar um pouquinho mais na mão e sair daquele amor muito idealizado. Eu quero dizer o seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui antes dessa cena ter ido ao ar. Mas, eu posso apostar que, apesar de saírem faísca da química desses dois, é uma pena não ir além do que estamos vendo aí. Vocês vão ver. Então, não esperem cenas como essas que deixaram saudade. Os antigos roteiristas não tinham a magia da escrita de Einstein. Com certeza não. Mas, eles sabiam fazer uma cena assim de tirar o fôlego. Eu vou dizer para vocês, eu já assisti a muita série turca, mas nenhuma onde o casal tem tantas cenas assim, com muita intimidade, com muita sensualidade. Eu já vi com mais beijos, inclusive beijos mais íntimos, mais longos. Também já vi com cenas até um pouquinho mais íntimas, mas eu nunca vi nessa frequência, nessa quantidade. Nessa fase da série, falando em Edicé, é muito evidente o quanto o Eda e Cerca estão loucos para matar a saudade. Afinal, gente, são cinco anos, cinco anos. Nossa, que loucura! Deve ser o dia ou a noite que esses dois foram colocar o atrás em dia. E, por esses motivos, que a gente já não sabe se é Rank ou Edicé, que não aceitamos uma substituição do casal, nem na ficção, nem na vida real. Mas eu tenho que preparar o psicológico de vocês, porque, pessoal, por mais apegado que a gente seja com a série, é preciso, pelo bem da própria, afinal, uma obra de arte, ou deveria ser, que ela termine. E, quando isso acontecer, é normal a gente sofrer uma síndrome entre aspas, de abstinência entre aspas, sentindo falta do nosso casal. Isso aconteceu comigo com o Jean e Sonnen. Eu pensei, esse é meu casal. Nenhum outro vai conseguir o mesmo. E hoje estou eu aqui, com o Edicé, que também é meu casal. Será que sou volúvel? Porque eu amo muito esses dois casais, só que cada um à sua maneira. Quem já assiste a Erquense Cush, também conhecido em espanhol como El Parra Aromadrugador, sabe do que eu estou falando. Gente, o jeito que Jean olhava para a Sonnen é incomparável. Esse pedacinho aí é só para dar água na boca, porque essa cena é simplesmente incrível. As falas escritas por Acheca, claro, estão bem pensadas e poéticas. Então, as falas, os olhares, a respiração, o toque de Sonnen com um perfume na nuca de Jean. Ai, meu Deus, vai deixando a gente tonta, seduzindo a gente. Quando você vê, você está toda molinha. Gente, não tem santo que não se derreta de paixão. Resumindo, o meu casal da vida real é Ranker e ninguém vai ser igual. Na ficção eu tenho dois, Edicé e de Jean e Sannen. E já estou imaginando passar de novo por essa síndrome de abstinência quando o Sential Capaman acabar. Porque está pertinho, não é? Porém, como eu já vivi isso e sei que o melhor remédio é não se fechar para os outros casais, eu preciso conhecer todos. Lembram que eu disse que o ano passado eu não ia assistir Sential Capaman. Então, ao conhecer todos, vale lembrar que ainda estou na fase da paquera, ou seja, eu não me apaixonei por nenhum, eu escolhi dentre esses Alp e Acheca como os meus preferidos até então. Vale lembrar que não é para substituir Edicé e muito menos Jean e Sannen. Coincidentemente, algumas amigas do canal também escolheram Alp e Acheca. Então, resolvi fazer uma escala das minhas Dizes preferidas até então. Dizes e não casais. Já vou logo dizendo que eu não sei pronunciar esses títulos ainda. Em primeiro lugar, Sential Capaman, eu não preciso explicar. Em segundo lugar, Kalp Yarashi, que é um drama, gente, mas a história é boa. Em terceiro, Adamasala, por causa do colorido do verão. E em quarto, Bayonu, por causa da personagem feminina. Depois eu vou explicar melhor para vocês. Em quinto, Esk Man Tikin Tikan. Eu gosto muito da atriz e a história é interessante. Em sexto, casará a Esk, porque a história é um pouco batida, mas é muito engraçada. O sétimo, Esk Tarif. Eu adorei esse par romântico. A química é incrível. E o oitavo, Bas Belasi, que é uma história policial e como ela é muito episódica, eu não gosto muito dessa pegada. Apesar da psicóloga ela ser muito interessante dentro da história. Aqui a gente vê que Keren é insuperável. Porém, a gente tem que ter atenção que a Alpi vem ganhando espaço. Assim como também é dito nessa reportagem. A gente sabe que hoje em dia as mídias sociais determinam tudo. Bom, eu já falei um pouco sobre a da Marsali no vídeo anterior. Então, a gente vai deixar ela de lado e a gente vai falar brevemente das outras. Acho que Tarif, que significa receita do amor, não tem a melhor audiência. Mas eu gosto muito da série. Principalmente por causa do par romântico. Porque tem umas cenas bem despretensiosas, mas que eles exalam uma química incrível. Dessas, Kau Piarazi, que significa coração ferido, é a que tem a melhor audiência. Deve ser porque é um drama e a gente já conhece o gosto da Turquia. Mas, pessoal, a verdade é que a história é boa e engancha a gente. Para mim, só perde para sentir o capa-mã. Bayonu é uma das queridinhas nas redes sociais. Eu vejo que o público jovem gosta muito. Por enquanto, não é a minha preferida, mas eu me divirto muito com ela. Em especial por causa da personagem feminina que me lembra Sanem. E a atriz, gente, está dando assim um show de interpretação. E o que falar de Esquimantique de Kahn ou Amor, Lógico e Vingança? O título já resuma o enredo. Ela também é muito divertida. O casal é interessante. Por sinal, das comédias românticas é a que mais é estável com relação às audiências. Casar a Esquimantique com Amor por Acidente, embora eu acho o enredo meio frouxo, eu gosto dela. É a mais engraçada de todas. E olha só que interessante. Eu amo esse casal. Mas, de todas, é a que o romance ainda não se desenvolveu. Sabe aquele tipo que você pensa assim? Quando é que eles vão se apaixonar? Bas Belazeu, em Crenqueira, é uma trama bem policial. Tem até música de agente secreto. Eu não gosto muito, gente, porque parece ser episódica. Sabe quando tem um caso policial que é resolvido dentro do mesmo episódio? Estilo quase de Lúcifer. Mas eu gosto muito da personagem da psicóloga, pois ela faz uns análises de padrões de comportamento bem interessantes. E a atriz deu assim um A bem patricião ao personagem que a gente se diverte com ela. E, por último, Jean Travalas ou Tetos de vidro. Essa era a que eu tinha mais expectativa, porque a roteirista é a mesma de Kiraly Kiesk, que, para mim, é a comédia romântica turca mais bem feita. Porém, gente, o enredo realmente não empolgou. Além disso, os protagonistas, apesar de lindos e excelentes atores, na minha opinião, não deu liga. E se a gente não se apaixona pelo casal, a série não sobrevive. E, infelizmente, vai ser a primeira a ser cancelada. E por hoje é só. Lembrando que não é porque conhecemos novos personagens que estamos traindo aqueles que são donos do nosso coração. Se você gostou, não esquece de dar o like. Beijos! Até a próxima!